Ok, estamos de volta. Olha só, o dono das emas, que você viu a matéria aqui no Balanço Geral, ele estava muito chateado, procurou a gente novamente, porque olha, Marcão, vieram aqui, pegaram as emas de forma errada, eu tratava ela com muito carinho, colocaram num caminhão, pá pá pá, pá pá pá, e fui lá ver onde é que elas estão. Quando ele chegou lá, é um viveiro véi, abandonado, pedaço de madeira, prego, eu até concordo com ele, para pegar desse jeito, é melhor soltar no mato. A legislação e os policiais que foram lá estavam agindo para cumprir a legislação. Está certo, só que a forma como elas estão hoje, às vezes interpretar a lei, correr atrás, e falar, ó, o senhor tem 30 dias, vamos tirar uma licença, vamos ver se o senhor fica com essas... Está cuidando direito, mas vamos voltar aqui de seis em seis meses, às vezes vamos interpretar a lei, né? Na semana passada, nossa equipe de reportagem do Balanço Geral mostrou o drama de seu Pedro, que teve suas emas levadas pelos agentes da Guarda Metropolitana Ambiental de Palmas. Aí o pessoal vem pegar aqui, não tem nem carro adequado para poder carregar, bota as bichinhas de qualquer jeito aí, não sabe nem se vai chegar vivo lá. Ele não tem nada, nada preparado, nada aqui, para poder carregar elas. Vai ser difícil, levantar todo dia cedo e não ver elas. Segundo ele, as aves eram criadas soltas na chácara, e só ficavam neste local fechado durante a noite para dormir. Seu Pedro tinha uma relação de amor e carinho com os quatro filhotes de emas. Estas imagens gravadas mostram o momento em que seu Pedro alimenta as aves. Uma mão é a fruta preferida dos animais. O problema é que seu Pedro não tinha licença ambiental para criar os animais selvagens. Eles vão passar agora por um período de reabilitação, né? Então a gente ainda não pode soltar eles diretamente na natureza. Então eles têm que passar por um manejo nutricional, né? Porque aqui elas estão comendo ração, na natureza não vai ter ração. E também perder essa mansidão, né? Elas estão muito acostumadas com pessoas, e isso também vai ser feito na reabilitação. Seu Pedro procurou a nossa equipe de reportagem para denunciar as péssimas condições em que estão vivendo as aves que estão em uma área de reserva do Naturatins. Depois que eu vi o ambiente que elas estão lá, eu preferi que eles tivessem pegado daqui e soltado direto, junto com outras emas já no mato, porque elas estariam sofrendo menos, porque lá está exposta ao sol. O dia todo o sol não tem sombra para elas, o espaço é muito pequenininho para elas. E além das quatro que eles levaram aqui, elas já tinham duas lá. As emas eram criadas livres neste espaço de aproximadamente 3 mil metros quadrados. Segundo o seu Pedro, agora elas estão em um local de aproximadamente 200 metros quadrados e sem condições de sobrevivência. A pessoa responsável, o órgão responsável, eu para mim, eles decretaram a prisão da pessoa, porque lá é covardia o que estão fazendo com elas. O espaço é 200 metros quadrados para seis emas, que eles pegaram as quadras aqui, já tinha mais duas lá. Eles estão com 200 metros quadrados, é uma horta desativada, cheia de prego, ponta de prego, caibo, enfiado lá, taba, carrinho de mão, ferro velho, e exposta ao sol mesmo, não tem sombra para elas. As fotos registradas pelo seu Pedro no local onde estão as aves, mostram como elas estão vivendo agora. Segundo ele, em local impróprio para a sobrevivência dos animais. Ele reclama ainda da forma como as aves foram levadas de sua chácara. Não tinha a mínima condição, porque eles levaram um caminhão baú. Colocaram dentro do caminhão baú, eles colocaram lá igual eles pegam um bebo e jogam dentro de um... E onde eles estão lá é como tirassem do céu e botassem no inferno. Após verificar e registrar as condições em que estão vivendo as emas, seu Pedro disse que vai denunciar o órgão por maus tratos. Eu tirei as fotos, filmei, né, e a gente agora, de tudo quanto é órgão competente que tiver, vamos fazer uma denúncia por maus tratos. Porque eles aqui não me denunciaram por maus tratos, agora eu vou denunciar eles, porque eles estão judiando com os animais. O seu Pedro é apaixonado mesmo nesses animais, né? Apaixonado. Olha, só estou com uma nota aqui. Diz que foram apreendidas as emas, elas estão em quarentena, num recinto de 300 metros quadrados, que essas outras duas emas lá trouxeram para que elas ambientem, né, em relação aí a um possível... formar um bando ali. E reafirma que eles estavam com... Ela estava com um animal silvestre, sendo mantida em cativeiro, sem cadastro de criador. Seu Pedro também, você podia ter corrido à tarde desse cadastro, né, seu Pedro? Será que o senhor gosta tanto? Andar de forma regular é importante. Só que como o senhor gosta, o senhor também, né, podia ter feito aí uma leitura de como criar o animal.